Oh oh oh, é o TZ da Curo Nas ruas do Rio de Janeiro, fico rico ou morro tentando As crianças, a família primeiro, mesmo se com o passado os anos Doutrina que ninguém é lei, matemático multiplicando Sem nenhum vestígio de medo, pé no chão, sou filho do dono Tenho varaz no pente, cê é um kit rajada Nossa luta nunca foi sorte, nó tem essa marra Na risco L7 que puxa o trem bala PZ na pista é o mesmo pique, então anota a placa A cara do freio da Blaze, ela esconde a maldade embaixo da make Peça vampira, meu fogo é Blade, precisa ler, mou sexta-feira 13 Todo meu mano rende pra ninguém, todo meu mano mostra pro que vem Querem se pode, eles querem também Fazendo o jogo virar os 40, fazendo fogo queimar os 70 Nossa visão talvez alguns não entendam, passa tempo e a razão é a mesma Igualdade aqui pra nós é lenta, mas a firma segue ao lar de vento Sem dublê nós protagoniza a cena Jogador Karel da coro fazendo o meu nome Considerado na rua e na tropa do homem Quem subestimou minha luta, me vê chegar longe Máfia e falsa conduta, eu sei que tem um monte